Não peso droga, não insisto, não é possível. Os bandidos estão com falta de dinheiro, não conseguiram comprar nenhuma balancinha de precisão, porra, aí é de fuder. Porra, mano. Mas pra começar, tá tudo errado. O cara vai me fazer um disparo de precisão envolvendo um refém, uma vítima? De 12? De 12, mano. De 12, cara. Mas como disse meu amigo Patrulheiros Curitiba Norte, pensa no lado positivo. Pelo menos ele encerrou o BO, né? Problema resolvido. Se você não vai matar, eu mato. Tá! Mano, moral, mano, um tiro de 12 aqui nessa tampinha da testa aqui, ó. Não sobra nada, tá, velho? Não sobra nada. Balote único ainda. No meio do programa educacional de resistência às drogas, está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos. Eu converso agora com o comandante do PCC, Coronel Egberto. O quê? Não é possível. O polícia saiu correndo, mano. Nossa, quando o Morfeu abraça, não tem quem aguente. Ixi. Eu acho que esse aqui é Olden. Acho que esse aqui eu já vi, mano. Eu já vi esse aí, certeza. Nossa, olha a cara da Fem. É nos Estados Unidos isso aí. Nem aqui não. O cara já deu um pulo, já, mano. O cara já deu um pulo, irmão. Deu logo um pulaço. Você me falou que o grupo tem um bravo. A gente vai gravar o bravo. Atenção, grupo. Sentir? Fora de forma. Opa, nações policiais, avançadas. Aú, Aú, Aú. 23G aqui. Aú, Aú, Aú. É o olho do seu cú. Sabia. Eu sabia que ele ia mandar uma dessa, mano. Aí tem história, hein, meu cú. Pra fazer aú, Aú. Na próxima vez, você vai pra onde? Carraba o caralho. Tomar no seu cú. Vamos. Nu. Pera. Quê? Nu. De bicho, Zé. Minas Gerais, isso aí. Nu, Zé. O outro também tá de bicho. Caralho, velho. Caralho, irmão. Tiago da Macena. Isso não é questão de doutrina também não, mas foi engraçado. Mano, deixando bem claro que a gente tá rindo da desgraça alheia, de coisas como essas, cara. Que isso aqui não é correto de se fazer por parte de uma autoridade, seja polícia ou exército, igual aqui aparenta ser exército. Mas, cara, é o que eu falo com vocês. Esse é o único quadro do canal aonde eu pego pra dar risada e brincar sobre temas sérios, entendeu? Eu sei que muitas vezes é uma coisa errada, é um abuso e tal. Mas, mano, esse é o único quadro que a gente tá aqui pra rir. Então, pelo amor de Deus, mano, largo o politicamente correto, mas nesse momento, tá? Ah, eu não queria falar nada não, mas que dá vontade de fazer isso, dá. Dá muita vontade de fazer um negócio desse, mano. Dá muita vontade. Eu vivi pra ver alguém domar um pincher. Nem, nem, sério? Tem como domar pincher? Tem como adestrar pincher? Ah, eu já vi esse. 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 Vai, eu vou te revistar. Eu já vi esse. Eu já vi esse. Esse é bom. Ó a cola. Tá liberando. Ó a cola. Fala, tá liberado. Vai, vai. Não, mas foi maneiro que o cachorro deitou no chão, mano. Esse foi bom. Foi bonzinho. Nossa, mano. Rapaz, esse foi salvo pelo gongo, tá, mano? Mano. Esse foi salvo pelo gongo, tá, mano? Por bem pouquinho mesmo, tá, cara? Foi coisa de um milissegundo. Ih, rapaz. Prioridade, saquinho. Prioridade, copom. Estamos cercados. De gado. É em Minas. Olha o mineiro falando. Sai fora, sou. Ah, não. Entra aí, eu cambado. Entra aí dentro da viatura e sai fora, sou. Onde tem um com a cabeça onde você tá? Sai fora, sou. Tá mamando pneu. Vai embora, sou. Ah, demônio. É tal do mineiro é bicho do cão, né, mano? Tal do mineiro é bicho do cão, velho. Não tem como. Dá vontade de rir, só de ouvir o mineiro falando. Tem gente que curte, mano. Eu, quando eu fiz 18, eu não queria servir, tá ligado? Porque eu estudava e eu queria focar na faculdade. Então eu morria de medo de ser chamado, tá ligado? Mas tem gente que curte, tem gente que quer ser chamado. Eu tava tipo o Chaves ali, eu... Não me chama não, cara. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eita rolezinho. Os caras acharam que era tempestade, que era viatura de polícia, tá ligado? Tem aquele carro novo agora, que chega jogando água no pessoal. Era a porra do bombeiro. Ah, não, velho. Galera, gelou. Gelou, meu irmão. Ah, não, cara. Em todos os meus sete anos nessa indústria vital, eu não me deparei com isso aí ainda não, mano. Ih, rapaz. Mano, tu é? Mano, tu é? E agora o último meme da rodada pra gente poder liberar a sala do P-Memes de novo. Teremos aqui agora. Vamos ver. Quando o recruta pede apoio e o antigão chega pra resolver a parada. É sério isso? Mas bateu a viatura, tá? Bateu a viatura, tá? Mas na verdade não, mano. Mas isso é montagem, isso é cena de filme isso aqui, mano. Tá maluco? Não, não é possível. Não é possível, mano. Então, rapaziada, esse foi o P-Memes de hoje. Deu pra gente fazer bastante memezinho legal aqui e tal. Depois eu sempre faço uma filtrada, eu assisto com a galera em live. Às vezes dá um conteúdo de uma hora, mas aí eu enxugo, trago os melhores memes aqui pro canal pra vocês. E acaba ficando esse negócio aqui, mas é o menos. Brincadeira, tá legalzinha até a série. E, mano, o negócio é o seguinte. Se você quiser mandar sua indicação de memes, como eu falei no começo do vídeo, é só você acessar lá o Discord. Às vezes você pode entrar e a sala pode estar fechada. Por que a gente faz isso? Porque a galera manda um monte de meme. E aí, o que é que eu faço? A gente bloqueia, né? Os meus moderadores, eles bloqueiam a sala pra eu poder reagir aos que já estão lá, pra futuramente a galera mandar mais, beleza? Senão fica acumulando e não adianta nada. Então, às vezes, se você entrar e a sala estiver bloqueada, é por isso. Geralmente, quando eu faço igual hoje, vocês viram que chegamos até o último ali, a gente já pega e libera pra galera enviar mais, tranquilo? Então, fica de olho lá. Sempre que a sala estiver liberada, é só você mandar sua indicação de meme. E é isso aí, rapaziada. Eu agradeço demais a companhia de vocês. Espero que vocês estejam curtindo essa série. E, como eu disse, a tendência é ela só ir melhorando, porque a gente vai... A galera vai começando a mandar memes melhores, memes mais atuais e começa a ficar um bagulho mais interessante de assistir. Então, é isso. Lembra dos comentários fixados abaixo que tem minhas redes sociais também. Do cupom da RedzinhoDragon, que dá 20% de desconto pra vocês na compra de produtos, né? Lá no site da RedragonStory. E também no site da Rivalry, que é o nosso parceiro aí mais novo, beleza? Usando o cupom CARECASEM você ganha benefícios, além de uma quantidade de valor a mais no primeiro depósito. Tamo junto, então. Obrigado pela força. É nóis. E até o próximo vídeo, rapaziada. Mais um mês com os melhores... E até o próximo vídeo, rapaziada.